Olá pessoal, tudo bem? Olha só, não posso perder a oportunidade de mostrar isso aqui pra vocês, tá? Tomei um susto, essa aqui é uma TV 140 polegadas e tá com problema nas barras de LED. Tomei um susto quando eu abri, eu removi a tela aqui ó, já removi a tela, aqui tá só com o difusor de luz aqui. Olha isso aqui gente, vou remover essa parte aqui. Olha isso, o susto que eu tomei. Olha isso aqui. Olha isso aqui dentro. Gente, isso aqui foi feito por uma oficina, tá? É, porque ninguém teria essas partes aqui, tá? Pra fazer isso. Isso é um Frankenstein? Gente, é o próprio Frankenstein da eletrônica. Imagina alguém que chama isso de concerto. Olha isso. Nossa! Aí fica o desafio, vamos ver se consigo recuperar isso aqui, né? E vamos ver como é que vai ficar. Nossa! Acompanha aí. Este agora, com as novas barras, vou estar ligando a TV. Vamos ver ali. 150 volts, dividido por 24 LEDs, que vai dar 6.25 volts pra cada LED. Olha, já liga a outra TV lá dentro. Essa aqui é uma SEMP e aquela pequenininha branca lá também é uma SEMP, então acaba ligando junto. Agora vamos estar colocando esse joguinho de LEDs novos aí. Então, continuando aqui. Pessoal, não ia ser justo, né? Eu estar falando dessa bagunça, desse Frankenstein aqui e não mostrar que dá pra fazer melhor. Então, olha ali, ó. Eu já coloquei três barras de LED. Coloquei as originais só nessa posição vertical, né? Mas eu coloquei três barras com a mesma quantidade de LEDs. Tive que fazer um corte na barra aqui no meio pra juntar as pontas. Porque isso aqui é uma barra de LED de TV Panasonic, só que com a mesma tensão, né? Com a mesma voltagem de LED. Olha como é que ficou bacana, ó. Eu só aproveitei a parte lateral aqui, desse fundo branco. E aqui eu tive que colocar um novo fundo branco. E olha como é que ficou. Vou estar ligando aí, pra ver. Não seria justo eu estar criticando, né? O serviço do outro técnico e não mostrar um serviço melhor. Como tem muita gente que critica, mas não mostra uma solução. Então, ó. Isso é uma crítica e eu estou mostrando que tem uma solução, né? No caso, né? Então, agora eu vou estar colocando os difusores de luz na parte de cima e depois a montagem da tela. Olha a diferença agora. Vamos ver se tem o antes e o depois. Vamos colocar o antes e o depois ali. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo, né? Desse conserto mirabolante que parecia um Frankenstein. Gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam. Na verdade, não sei se saiu tão barato assim pra pessoa que consertou isso. O coitado do cliente não sabia com certeza o que ia ser feito na TV, né? Então, eu levou numa oficina confiando. Confiando que ia ser feito um bom conselho. Durou pouco. Acabou nas minhas mãos a TV. Tive bastante trabalho de resolver o problema, tá? Teria sido bem mais fácil consertar as barras de LED originais da TV, que era só remover os LEDs, né? Remover as lentes, remover os LEDs, colocar todos os LEDs novos. Eu ia poder aproveitar as barras. Eu ia poder aproveitar aquele fundo branco todo. Assim, eu tive que trocar todas as barras, as lentes. Mas, eu tive que adaptar uma outra barra aí com isso. Eu tive que adaptar o fundo também. Fazer todos aqueles furinhos novos. Então, deu muito mais trabalho. E o que vocês acham? Valeu a pena? Sei lá, esse barato deve ter saído caro. No fim, saiu caro. Porque o cliente ia perder a TV. Ia perder a TV. Simplesmente ia ter que jogar fora a TV, né? E acaba que ele gasta duas vezes pro conserto. No primeiro conserto e agora novamente pro conserto. Olha, isso acontece bastante, gente. Acontece bastante. Eu vejo, pego muita TV que tá remendada. E é isso aí, tá? É uma... Vai fazer o quê? É o que tem, às vezes, por aí, né? Eu só imagino o que o outro cidadão que fez essa montagem com essas peças aqui. Quando ele conseguiu fazer isso funcionar, o que ele deve ter imaginado, né? É aquela típica cena do filme do Frankenstein. Quando a TV funcionou, por aqueles instantes, aqueles dias, ou sei lá, semanas, o que ele imaginou? Foi aquela cena do Frankenstein. Só pode ter sido isso. É o que ele acha 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 Tchau.